Vamos lá. Então, vamos começar pelo começo. Quem é, de fato, Sofia? Os gnósticos retratam Sofia como a personificação da sabedoria divina. Era um dos personagens chamados de Aeons, da mente de Deus, os infinitos. Aquela que compreendia o reino eterno era Sofia. Tal como Lúcifer, Sofia é vista como um ser desafiador e caído. Tem algumas narrativas e também a fonte de todo o mal, sendo até o manipulador da humanidade por seus próprios desejos mercúrios. Quando já manifestada na matriz de espaço-tempo, a Aeons Sofia se inverte para, então, personificar desdobramentos. E cada desdobramento tem uma consciência de si mesmo. E recebe essa consciência de sobrevivência sobre o seu ponto de vista. Então, vamos evoluir aqui. Os motivos da transgressão de Sofia contra o reino eterno, porque agora ela se separa como consciência. Estando no reino eterno e nunca dele saindo, Sofia agora se desdobra em várias mentes diferentes, cada uma delas com o seu próprio ponto de vista. Então, ela se desdobra contra o reino eterno de formas variadas e muitas vezes obscuras. Assim se percebe. A semelhança entre a expulsão de Lúcifer e Sofia aponta para a arrogância e a curiosidade, uma combinação sempre perigosa para o ego humano também. Então, essa definição de Sofia, para quem não conhece, nunca ouviu falar, né? Sofia é um conceito presente na religião e filosofia, desde o platonismo, helenismo, gnosticismo, cristianismo ortodoxo, cristianismo esotérico, cristianismo místico, tudo isso que existia no início, né? E depois foi sufocado por um catolicismo que tomou conta e acabou mudando um pouco a figura. Na tradição gnóstica, Sofia é uma figura feminina, mas ela era bem anterior a isso, né? O conceito dela. Análoga à alma humana e, simultaneamente, um dos aspectos femininos de Deus. Na verdade, considerava-se Deus feminino, porque a origem, Deus do pleroma, era Sofia. E todos os deuses masculinos manifestados, eles eram vindos de Sofia. Então, era a deusa primordial, a deusa do pleroma, que manifestava o Deus masculino. Portanto, para a gente entender isso, vamos começar com o que é gnosis? Ensinamentos religiosos secretos, a busca pela sabedoria divina. Através desses escritos antigos, flui um poderoso alento. Alento é o hálito de Deus, né? Um dos mais famosos textos gnósticos, que é o mistério de Pistes e Sofia. Qualquer pessoa que tenta abordar os antigos textos gnósticos de modo unicamente intelectual, dificilmente será capaz de compreender a essência de sua mensagem primordial. Eu abro um parêntese aqui, que é esse texto que diz que os textos gnósticos, um dos mais famosos é o mistério de Pistes e Sofia. Muito antes disso, a gnose já existia. Porque a gnose era em si a religião, ou a forma que vocês vão entender hoje, a forma de pensar e se conectar. A forma de adquirir consciência, usando a lógica ao mesmo tempo. Vocês vão entender isso melhor? Mais pra frente. Neles parece existir uma força, um poderoso alento que flui através das palavras que impulsionam o leitor às profundezas de sua mente. Mas quando ele abre seu coração, sua intuição se conecta à verdade perene. Pode descobrir, e se conecta à verdade perene, ele pode descobrir esse transformador alento de Deus. Essa conexão, essa irradiação que é uma luz espiritual, que ela está concentrada nos textos gnósticos, está presente na atmosfera. Ela deseja despertar o ser humano. É uma radiação que busca despertar o ser humano e provocá-lo. Especialmente na atual era de aquários. Todos os que estão buscando o conhecimento espiritual estarão aptos a descobrir a irradiação gnóstica dentro de si mesmos e a trabalhar com ela. Quem trabalha com gnóstia acaba fazendo essa irradiação, esse alento de Deus. Claro que existem gnósticos e gnósticos, né? Então, em tudo nesse alento para realmente ser o divino, a intenção tem que ser o desdobramento da consciência por si só e individual, dando-lhe a liberdade a cada um de chegar ao seu próprio si mesmo. Então, o núcleo espiritual está sempre no coração do homem. A gnóstica é o conhecimento absoluto. Ela é revelada pelo próprio ser divino. Ela não exige nenhuma habilidade intelectual humana, nem clama por emoções, nem é uma religião. Ela não pode ser escrita, por mais que tantos e tantos escritos sejam testemunhos dela. Ela também não pode ser ensinada por nenhuma pessoa. O mediador é a própria gnóstica. Gnóstica é o próprio código central da matriz de realidade, que se divide em outros códigos ramificados. Então, a gnóstica é uma coisa que te leva a vários níveis de percepção. E quanto mais você se torna capaz de raciocinar e se conectar dentro desse alento, mais você percebe, dentro de uma mesma coisa, mais informações, porque infinita é essa matemática que está associada à nossa matriz de realidade. Portanto, o gnosticismo é uma escola de pensamento originalmente desenvolvida na Antiguidade da Terra e defendida por filósofos como Pitágoras. Mais tarde, foi instrumental no desenvolvimento do cristianismo primitivo, no qual um iniciado pode atingir uma gnose ou conhecimento direto do divino. Na verdade, a palavra gnose significa conhecimento em grego, e foi um conhecimento divino que poderia ser alcançado através do estudo da natureza, iniciação pessoal e revelação divina. Esse livro é um dos que eu recomendo sobre exatamente esse assunto. Como resultado, as escolas de iniciação foram criadas pelos gnósticos para estudos e para alcançar a conexão com o caminho de Sofia, que é a palavra grega sabedoria. Na verdade, é aí que vem a palavra filosofia, como é das palavras gregas filo, que significa amar, conectar-se, e Sofia, sendo a deusa da sabedoria. Então, acredita-se que o termo filosofia tenha sido criado por Pitágoras, e alguns o associaram à sua escola como uma forma de gnosticismo pagão. Na verdade, Pitágoras fez renascer algo que ele foi tutorado para assim fazer, e vocês vão entender isso daqui a pouco, né? A ele foi dado esse conhecimento, ele foi tutorado, levado a esse caminho de autodescoberta, claro, que ele tinha dons para isso. O gnosticismo, portanto, mostrou a conexão entre Deus e a natureza da realidade, e contribuiu para as ciências esotéricas da alquimia e da geometria sagrada. Então, o G que você vê em maçonarias, e que, se você pergunta para os maçons da base, eles vão dizer que é God, em inglês Deus, eles perderam, na verdade, na sua grande maioria, o conhecimento da divina gnose. Se perdeu, né? E dentro das maçonarias se instituiu, de fato, o rito judaico-cristão, que é a contramão da gnose, porque a religião de revelação é o contrário da religião e da filosofia religiosa da autodescoberta. Então, um gnóstico é a contramão de um crente, e um crente é o que recebe algo pronto, e então aceita, não questiona, não o transforma em seu da sua maneira, e não é permitido a ele também que ele altere e aplique de acordo com o seu próprio ser. Um gnóstico é um ser individual, conectado a um todo poderoso, em uma troca consciente e constante da parte no todo, do todo na parte. Hoje, talvez mais do que qualquer outro momento na história humana, estamos vendo o renascimento da consciência de unidade, que incorpora muitos fluxos de conhecimentos antigos, com o desejo de escrever um novo destino para a raça humana. Este reavivamento da antiga sabedoria é expressa através do equilíbrio entre a ciência moderna e a espiritualidade, sendo provocado pela busca de um significado mais profundo em um mundo que parece ter se perdido. Um mundo acelerado e materialista, obcecado pela dominação, violência e a morte. Uma das razões por que esse ressurgimento é necessário é o fato de podermos ver o quanto esse mundo precisa de equilíbrio. Nós sentimos isso pessoalmente no estresse de nossas vidas diárias, o desequilíbrio de nossos relacionamentos e a crise energética, ecológica, econômica, social, política, até geográfica da nossa realidade. No entanto, no meio desse caos, surge um novo tipo de ser humano, um ser que eu chamo de homogaláctico, ou homogalácticos, um homem ou mulher de luz interior, que talvez seja o próximo passo em nossa evolução como espécie. Estas são pessoas que anseiam criar o tipo de mundo onde a guerra, a poluição e a luta são coisas do passado, que têm um sentido inato da sacralidade da vida e estão empenhados em encontrar um caminho de volta para ele. Mas descobrir o que causou esse desequilíbrio no mundo não é uma tarefa fácil. Desembarassar as cordas da história, da cultura, da religião e do poder não é algo geralmente discutido nas notícias da noite, inclusive nas escolas. Como precursores desse tipo de humano mais esclarecido, procuramos passar das distrações em nosso mundo exterior para encontrar uma verdade mais eterna. Queremos transcender o caos da política pesada, da mídia materialmente manipuladora, religiões patriarcais, os padrões disfuncionais de nossos relacionamentos que foram transmitidos pelas nossas famílias. Somos pessoas que buscam o belo, o verdadeiro e o eterno. Esses seres humanos luminosos sabem que para criar um mundo novo e melhor devemos nos alinhar, de algum modo, com esses princípios mais eternos para que o mundo em que vivamos seja sanado. Por isso mesmo, pessoal, o método da integração, que é essa minha escola de alunos online, é uma jornada para desvendar esses elementos da crença cultural que nos fizeram sair do ritmo do cosmos, do ritmo com o cosmos. Ao entender como o nosso passado mudou o nosso presente e como nossas crenças, no geral, programaram nossas sociedades. Podemos, então, escolher se continuamos ou se continuaremos o caminho em que estamos ou nós vamos o passado possui chaves para recuperar esse equilíbrio interno que pode nos ajudar a transformar nosso mundo e, portanto, o conhecimento e estudo profundo e constante é necessário. O saber liberta da ilusão da Matrix. Mas, quem é o criador? As pessoas se perguntam isso desde o princípio dos tempos. Isso parece complexo, mas e se o nosso universo é apenas uma célula presente em um gigantesco organismo? muitas células. Isso é muitos universos. E esses muitos universos integram um único corpo, um corpo apenas mental. Então, são muitas mentes dentro de uma mente só. Tanto no nosso corpo físico, no nosso cérebro, como no próprio universo. em todas as realidades, são muitas mentes. Com as quais mentes você vai se conectar? Com mentes mais, vamos assim dizer, sadias, equilibradas, alinhadas a um todo maior? Ou mentes que se desassociam, se desequilibram e tomam o poder por suas próprias mãos e criam suas próprias leis e se tornam desarmônicos de um processo maior, integrador e até mais poderoso. Os que se desintegram parecem ter mais poder, mas na verdade é o contrário. Então, se nós olhamos Sofia, ela está bem no centro de um todo que se chama o pleroma. e você tem esse pleroma como origem, o campo unificado, o campo da informação, como se chama na física, que eu vou tentar não usar a física hoje para não confundir as bolas e não ter que ficar explicando muita coisa ao mesmo tempo para quem é novo nisso. E dentro disso se desdobra a Sofia, que é uma versão já manifestada dentro da realidade daquilo que se entende da matriz de realidade com vários níveis de percepções, dimensões, realidades paralelas, densidades. Dentro disso tudo está a versão Sofia Demiurgo. O Demiurgo é aquele que impõe o seu comando que acaba querendo criar as coisas e dominar as coisas à sua maneira pela sua própria consciência individual. Mas tudo isso é Sofia se desdobrando em múltiplas possibilidades. Alguns desses conceitos da matriz de realidade e seus desdobramentos que contêm uma informação e limitam o campo de atuação da consciência que está dentro daquele campo surgiram dentro dos manuscritos de Naga e Ahamad descobertos de 1945. Então esses textos nomeiam o criador do universo que é a Sofia que é aquela da qual surge a luz primordial através da qual manifesta a si mesmo estando entre a realidade não manifestada e manifesta. Sofia funciona como um véu dividindo a humanidade dos reinos superiores e eternos aion para os reinos inferiores. Portanto há sempre uma divisão de percepção de níveis de percepção. E assim é.